nadar, pedalar, correr. Esses são os elementos que compõem o triatlo, modalidade de provas combinadas que é disputada ao ar livre. O esporte foi criado nos anos 70, em San Diego, nos Estados Unidos. Na história dos Jogos Olímpicos, a primeira aparição foi na edição de Sydney 2000. Desde então, o esporte não saiu do programa de competições. Na distância olímpica, a disputa começa com a natação em águas abertas, que pode ser realizada no mar, em um lago ou em um rio. Ao todo, os atletas nadam um percurso de 1,5 km. Na sequência, eles partem para o ciclismo, que é disputado na modalidade estrada. Os atletas pedalam por 40 km. Por último, vem a corrida, também na rua. Os competidores correm um trajeto de 10 km. Um momento importante do triatlo é a transição entre as modalidades. Num local designado, os atletas trocam rapidamente os equipamentos, seja deixando-os da natação e pegando a bicicleta para o ciclismo, ou trocando a sapatilha pelo tênis de corrida. E claro, vence a competição quem cruzar a linha de chegada na frente. Nos Jogos Olímpicos, ainda há a disputa do triatlo em revezamento misto. Nela, dois homens e duas mulheres se alternam nas provas. Geralmente, cada um compete em 300 metros de natação, 6,8 km de ciclismo e 2 km de corrida. Tudo isso faz do triatlo um dos esportes mais emocionantes dos Jogos Olímpicos.